O que acontece quando alguém vê ou sente a presença de Deus? Eu quero saber o que é. Pegue uma outra jornada comigo. Eu quero explorar nossas culturas para descobrir. As nossas tradições nos colocam? Ou elas nos conectam de maneiras que nunca imaginamos? A História de Deus, dia 27, 10h30 da noite, no National Geographic. A História de Deus, dia 27, 10h30 da noite, no National Geographic.